Invista para não ser burro Você sabia que uma pesquisa recente mostra que mais de 7 em cada 10 brasileiros, 75% não guardam dinheiro, relataram dificuldades em pagar as contas no final do mês, admitem falta de planejamento financeiro e sentem dificuldades em manter uma vida saudável? Em outras palavras, a maioria dos brasileiros tem sérias dificuldades financeiras e isso é atribuído única e exclusivamente à falta de educação financeira. E muitos que acham que tem essa educação financeira, aprenderam errado e da mesma forma não conseguem obter bons resultados em suas vidas. E o pior, não faltam conselhos e informações sensatas para se tirar conclusões eficientes para encontrar esse caminho da fortuna e da tranquilidade financeira. Então fique sabendo, existem alguns excelentes conselhos e hábitos financeiros básicos que te conduzirão inevitavelmente a uma vida financeira próspera e tranquila. E o melhor, esses conselhos foram extraídos do livro mais vendido do mundo em toda a história, um livro de pura sabedoria para todas as áreas de nossas vidas, ou seja, são conselhos bíblicos. Então, vamos conhecer agora os sete conselhos para investir segundo a Bíblia, segundo Deus, o nosso próprio fabricante e que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Primeiro conselho, para investir o seu dinheiro e não ser um tolo, de acordo com a Bíblia, onde ela diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que tem. Em outras palavras, poupar é antes de tudo condição sine qua non para poder ter dinheiro para investir. E não fique chocado se você achar que a Bíblia está te chamando de tolo, é para o seu próprio bem. E não quero que você leve para o lado pessoal, certo? Não sou eu que estou dizendo, mas se você pode poupar e não poupa, você realmente está sendo um tolo. Um tolo que devora tudo o que tem, assim como diz Provérbios 21, 20. Em compensação, o hábito de poupar é um sinal de sabedoria. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado. Muitas pessoas vivem verdadeiros desertos financeiros por pura falta de conhecimento, passando por crises financeiras inimagináveis e tendo falta até mesmo do básico. E pior, muitas dessas tragédias financeiras são precedidas por um período de relativa tranquilidade financeira, onde a pessoa poderia ter poupado, mas não poupou nada. E é aí que vem o segundo conselho bíblico para poupar dinheiro e se precaver de imprevistos. É preciso admitir que imprevistos acontecem com todos, inclusive com você. Sim, coisas quebram, adoecemos, ficamos desempregados, surgem crises, epidemias e pandemias também. O fato é que eu e você estamos sujeitos a situações inesperadas. Conforme diz o livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, Pois o homem não conhece a sua hora, assim como os peixes que se apanham com a rede e como os passarinhos que se prendem no laço, assim se complicam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este os surpreende de repente. Ninguém é capaz de prever o futuro. E o futuro pode preservar imprevistos que demandam recursos financeiros. Por isso é necessário termos o hábito de poupar dinheiro. Eu recomendo fortemente que você comece a criar uma reserva financeira de segurança imediatamente. E ela deve ser correspondente a pelo menos seis meses das suas necessidades mensais. Terceiro conselho, evitar o desperdício. Quando consideramos poupar, não quer dizer apenas dinheiro, mas também ter a sensatez de administrar tudo o que passa por nossas mãos sem desperdiçar. No livro de João, capítulo 6, versículo 12, diz na palavra de Jesus, Depois que todos receberem o suficiente para comer, ajuntem os pedaços que sobram, e que nada seja desperdiçado. Veja como esse versículo é impactante. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, mesmo sendo rico, dono de tudo e possuidor de todas as coisas, não desperdiçou nada, o que é completamente oposto à atitude de muita gente hoje em dia. Muitos desperdiçam dinheiro em produtos e serviços que não usam, tem gente que paga academia e nunca vai, também tem aqueles que colecionam roupas que nunca usam, que desperdiçam água, energia elétrica e que jogam diariamente comida no lixo. Já outros, desperdiçam tempo em relacionamentos sem futuro, desperdiçam tempo no trabalho produtivo em redes sociais, desperdiçam tempo em coisas que simplesmente não valem a pena. Crie o hábito de poupar e assim evitará o desperdício de tudo, de dinheiro, de tempo e de recursos. Quarto conselho, poupar para ser próspero. O hábito de poupar aproxima você da prosperidade financeira. Esse hábito te livrará da pobreza e da miséria. Esse hábito te aproximará da fortuna e da tranquilidade financeira. E eu falo por experiência própria, pois logo que adquiri o hábito de poupar, minha vida financeira mudou para muito melhor. Quando eu comecei a me educar financeiramente, de acordo com os princípios bíblicos, logo percebi que precisava poupar, criar uma reserva financeira e também investir para fazer o dinheiro crescer. Assim eu fiz, poupei, fiz reserva e investi, e pude vir morar aqui nos Estados Unidos, que era um sonho que eu tinha, onde comecei a montar novos negócios, até que veio a pandemia do Covid. Ou seja, eu tinha assumido vários novos compromissos financeiros, o dólar dobrou de preço, o mundo ficou sem dinheiro, eu perdi todos os meus colaboradores e pessoas que trabalhavam comigo, pois ficaram proibidos de ir trabalhar. E se eu não tivesse criado o hábito de poupar, eu teria entrado na ruína financeira com minha família em um país estrangeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Como eu tinha uma reserva financeira que garantia mais de um ano de sustento da minha família, eu pude sustentar meus negócios e projetos. Se você hoje está aqui me assistindo, é porque um dia Deus abriu os meus olhos para a importância de poupar, por meio da sabedoria bíblica, exatamente como diz Provérbios capítulo 21, versículo 20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Quinto conselho, poupar e investir para não se endividar. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7 diz O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O próprio Deus usa suas escrituras para nos alertar de que, quando pegamos emprestado, ficamos sujeitos ao credor, podendo nos endividar gravemente, perdendo nossa paz e criando grandes transtornos. Você deve correr de empréstimo e financiamentos como o diabo corre da cruz, como se diz. Não ignore o que está na Bíblia. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Por isso, evite se endividar. E quando não for possível evitar o endividamento, evite se endividar excessivamente. Pois, as pesquisas não mentem. Elas dizem que o endividamento excessivo é uma das principais causas das grandes crises financeiras que acometem a população, gerando ansiedade, depressão, brigas conjugais, suicídio, insônia, falta de produtividade e uma infinidade de outros males. Poupe e invista para não ser dominado por outras pessoas, para não ser escravo de ninguém e para não perder sua tranquilidade. Emprestar ou financiar é suicídio financeiro. Você assassina toda e qualquer possibilidade de prosperar financeiramente e enriquecer. Sexto conselho, poupar e investir para realizar sonhos. Todos temos sonhos. Alguns desejam fazer uma viagem com sua família, outros sonham com a casa própria, já outros com um negócio de sucesso. O fato é que o planejamento financeiro vai viabilizar ou no mínimo vai acelerar nossa caminhada rumo à realização dos nossos sonhos. Veja o que Jesus falou em Lucas capítulo 14, versículo 28, sobre planejamento. Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Quando planejamos, percebemos que praticamente tudo gera gastos. Por isso, devemos poupar, investir e nos programar. É preciso frisar, não existe sonho realizado sem planejamento. Sonhar e não planejar é viver uma ilusão. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, diz O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Sétimo e último conselho, poupar para ser generoso. Nós não nascemos para sermos individuais e egoístas. A árvore não usufrui de seus frutos, nem de sua sombra. O sol não usufrui de sua luz, nem de seu próprio calor. Muito do que Deus criou foi feito para servir o próximo. Provérbios capítulo 22, versículo 9, também diz Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A Bíblia ressalta que dar é melhor do que receber. O próprio Jesus diz isso em Atos capítulo 20, versículo 35, mas isso precisa ser interpretado e feito com sabedoria. Não está dizendo para você dar e se privar das suas próprias coisas. Quem não tem, não pode dar. Como você pode ser generoso financeiramente com os outros se você não tiver nem para si mesmo? Sejamos sensatos. Nós só podemos dar apenas aquilo que temos. E para doar, é preciso antes ter mais do que apenas o necessário para poder sobrar para dar. Está percebendo a importância de poupar e investir e fazer o seu dinheiro crescer? É preciso obedecermos ao que a Bíblia diz e sermos generosos com o próximo, mas para fazermos isso, antes ela nos ensina a poupar, a não desperdiçar, a investir e fazer o que já temos crescer. E o hábito de poupar e investir ajuda muito a cumprirmos o mandamento divino da generosidade. Conclusão da história. A palavra de Deus nos apresenta conselhos sábios e razão forte para nós enriquecermos. E nós temos a simples missão de aprendermos e praticarmos esses ensinamentos divinos. Sim, você deve poupar e investir parte de todo o dinheiro que passa por suas mãos para, em primeiro lugar, não ser um tolo, burro e idiota. Sim, porque todas essas palavras são sinônimos de tolo e não sou eu quem está dizendo. Não ache que você seja isso se você ainda não poupa e investe, mas o próprio Deus o está alertando para não continuar agindo assim para que não se torne um. Então os sete conselhos para enriquecer são primeiro, não seja um tolo segundo, seja precavido contra imprevistos terceiro, evite desperdício quarto, seja próspero quinto, não faça dívidas sexto, realize seus sonhos e sétimo e último, seja generoso em tudo além das suas necessidades essenciais. Comece a criar o hábito de poupar hoje mesmo não deixe para depois mesmo que você não tenha muito comece com pouco, se possível, hoje mesmo você pode começar poupando 1% da sua renda ou pode começar poupando alguns centavos mas é preciso que você comece agora, caso você queira aumentar de fato a sua capacidade de poupar e realmente aprender as técnicas de investir bem e assim dar uma vida mais digna para você e sua família acesse o curso Como Enriquecer na Bolsa para você sair das dívidas aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada liberdade financeira tem alguma dúvida ou sugestão? deixe seu comentário logo aqui embaixo siga os conselhos financeiros de Deus na sua vida e que Ele abençoe sempre muito você E aí E aí E aí E aí